Este é um anjo, não serve pra noite, talvez nem pra vigante E não se esqueça que no final de lume vive de mudaria É uma boa noite de crua Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos todos que provaram são melhores que eu sei Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos todos Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe Dependendo a liberdade, vamos ser o peixe, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe E é a vontade de morar, vamos ser o peixe, olha o peixe Alô, da suninha Você é sucesso, não? Eu não me esquecer desse jeito Eita